E aí, até quando você vai deixar pra amanhã? Quando que você vai enfrentar os seus problemas? Vai deixar essa bola de neve ficar rolando até quando? Só vai aumentar seu sofrimento. É isso que você quer, não é? Parar de sofrer? Por que você não vai lá e faz? Tá fugindo do quê? Dói, né? Ah, eu sei. Não tem vacina, não tem remédio. Você tem que assumir a responsabilidade. Simples assim. Vai lá e faz. Bota a cara. Quem nunca deixou pra amanhã pra resolver algum problema, não é mesmo? Porém, algumas vezes o amanhã vira depois de amanhã e depois de amanhã e a gente acaba nunca resolvendo. Isso vira uma bola de neve. E, ah, vira um sofrimento muito grande que a gente acaba fugindo. Eu mesmo fiz isso durante muito tempo e, sabe, sempre tentando um jeitinho de, sabe, não fazer as paradas que eu tinha que fazer. De não assumir a responsabilidade sobre as coisas que eu tinha que fazer, meu. Por quê? Ah, complexo. É uma junção de muitos fatores, né? Que fazem a gente simplesmente não fazer o que a gente tem que fazer. Então, só você pode responder essa pergunta. Por que você não tá fazendo o que você deve fazer? Por que você tá deixando pra amanhã? Ah, do que você tá escapando, sabe? O que que tá te fazendo sofrer de verdade? Você sabe a resposta. Vai lá e faz, meu. Eu tenho certeza que vai aliviar aí muito o seu sofrimento. Porque a gente tá só procrastinando a dor. Todo dia você acorda com o mesmo problema na cabeça. Você sabe que você tem que resolver isso e, mesmo assim, você não resolve. Por quê? Por quê? Não é como você vai resolver ou o que você tem que fazer. Você já sabe disso. Mas por que que você não tá fazendo? É complexo, eu sei. Lida com os nossos sentimentos mais internos. As coisas que a gente não quer mostrar pra ninguém. Tá aqui no intrínseco do nosso âmago. É, a verdade dói. Para de mentir pra você mesmo. Não faz nada bem. Talvez por algum tempo, um pouquinho, bem mínimo de tempo, te faça se sentir melhor, né? Mas a longo prazo, só vai te fazer sofrer mais. Você sabe, não sabe? Então por quê? Por quê? Por quê que a gente faz isso? É tão mais simples. A gente vai lá e faz, né? Enfrentar o problema de uma vez. A gente não faz. O problema só aumenta. Não deixe um probleminho, uma coisa mínima, virar uma bola de neve, meu. Porque depois é muito mais difícil de parar. E quando parar, ela vai estar na parede e vai estourar e vai doer bem mais. Então, vamos lidar com as coisas enquanto é tempo. Não é tarde demais. Não é tarde demais. Lembre-se disso. Nunca é tarde demais pra fazer o que a gente deve fazer. Não, sabe? Não opte pela gratificação instantânea. Sabe o prazer ali, imediato, de, ah, sabe? Escapar da dor, de buscar o prazer ali e, uff, parar de sofrer. Quantas vezes a gente já não preferiu dormir, fazer outra coisa, sair com os amigos e simplesmente procrastinar. Quem nunca procrastinou, não é mesmo? Mas quando essa procrastinação vira um hábito... É... Nossa vida vira um caos. Eu sei muito bem disso. Eu sou um procrastinador nato. E eu tô lutando com todas as minhas forças pra mudar isso na minha vida. Fazer vídeos todos os dias é uma ferramenta pra eu não procrastinar. É uma ferramenta de mudança da minha vida. Uma ferramenta pra eu assumir a responsabilidade e fazer o que eu tenho que fazer. Trabalho. Dá trabalho. O que você escolheu pra fazer? O que você assumiu a responsabilidade aí? Você tá cumprindo com as suas responsabilidades? Não? Não sei. Realmente não sei. Eu tô aqui cumprindo com a minha. Isso tá me fazendo muito bem. Muito bem mesmo. Desde quando eu assumi a responsabilidade... Ah, de... Uh! Fazer as paradas. Ai, isso eu tenho feito muito bem. Muito bem mesmo. Porque... Uh! Eu entrei em depressão, meu. Eu entrei em depressão por... Não fazer... As coisas que eu assumi a responsabilidade. E isso virou uma bola de neve tão grande. Virou uma pressão tão grande no meu ombro que... Eu comecei a afundar no meu próprio buraco, sabe? E agora eu tô, sabe? Saindo pouquinho a pouquinho... E fazendo as coisas que eu devo fazer. Não é? Então... Eu não sei qual estado atual tá a sua vida. Mas botar a cara... E fazer... Te liberta. Sabe? É... O trabalho edifica o homem mesmo. Talvez você não goste do seu trabalho. Se trabalhe pela grana no final do mês. Mas, meu... Tá tudo bem, sabe? Tudo... Tudo passa. Tudo é passageiro. E... Se você busca... Mudar a sua vida. Mudar de emprego. Fazer alguma coisa que você gosta. Vai aparecer. Sabe? As coisas vêm. No tempo que elas têm que vir. Até as lições mais dolorosas. Elas vêm. Porque elas têm que vir. No final das contas, a gente trouxe isso pra nossa vida. Eu trouxe todos esses aprendizados pra minha vida porque eu precisei deles. Então, se você tá passando por um momento difícil na sua vida, é porque você precisa passar por ele. Então, o que você pode fazer pra diminuir ao máximo esse período? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ah, o que eu tô fazendo aqui que eu posso melhorar e diminuir o meu sofrimento? Porque eu não quero mais sofrer. Ninguém quer continuar sofrendo. Ah, mas você sabe que você trouxe isso pra sua vida. Não veio do nada. Você plantou isso. E agora tu tá colhendo. Então, o que a gente pode fazer pra, meu, se livrar dessas ervas daninhas que estão crescendo aí ou começar a regar um jardinzinho mais massa, né? Fique tudo verdinho aí que a gente gosta de estar nele. Né? Pra grama do vizinho não ser mais verde. E pra gente gostar de estar no nosso gramado, né? Pra gente não tentar escapar dele. Porque tá... Sabe, tipo, pegar... Sabe aqueles filmes? Que o cara tá no meio da floresta e vem aquela planta e agarrando o pé dele e começa a puxar ele pra baixo? Pois é. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Mas saiba que, por mais doloroso que seja, a culpa é sua. É. A culpa é sua. Talvez você precise ouvir isso. A culpa é sua. Pro bem ou pro mal. O momento que você tá vivendo hoje, a culpa é sua. Se você tá bem e tá vivendo um momento incrível na sua vida, a culpa é sua. Se você tá vivendo uma bad... Ah, a culpa é sua. Não é de ninguém. Não adianta você colocar a culpa no outro. Ah, foi a minha mina que me deixou na bad porque ela terminou comigo. Foi meu patrão que me demitiu. Tal coisa aconteceu. Blá, blá, blá. Ah, meu, as circunstâncias da vida vão estar sempre aí. Sabe? Bateram e não é fácil pra ninguém. Mas como a gente lida com isso, é que faz toda a diferença. Como a gente lida com os problemas, como a gente lida com os desafios que aparecem na nossa vida, é que fazem a gente crescer. Então, meu, sabe? Vamos criar coragem e enfrentar os nossos problemas? Enfrentar os nossos desafios e crescer e tirar o melhor aprendizado disso? O que que tu acha? O que que tu tá deixando pra amanhã? Hein? Vamos fazer isso hoje? Não amanhã, não quando você acordar e se sentir mais diferente, mais disposto. Ai, amanhã eu vou, sabe, começar porque eu vou me sentir mais motivado quando acordar. Não, meu. Não. Mentira, tá mentindo pra você mesmo de novo. Para de mentir pra você mesmo e enfrenta a parada agora. Seja uma ligação que você não tá fazendo, seja falar com uma pessoa, seja entregar um trampo na faculdade ou no seu trabalho. Assuma essa responsa e faz agora. Talvez o que você precisa fazer demora menos de dois minutos. Mas dói tanto na sua cabeça, né? Fazer isso que você tá fugindo. Para de fugir. Para de fugir! Não vai adiantar nada. Uma hora ou outra isso vai vir na tua cara e vai ser muito mais forte. Fica esperto, meu. Fica esperto. Porque a vida cobra. Então, faz as coisas enquanto é tempo. E se você tá com tudo em dia, se você é um cara, uma mina que assume a responsabilidade e faz o que deve ser feito, continua, meu. Continua, porque ser responsável pelas nossas ações é extremamente necessário. só faz, só faz bem. Continua assim. E é isso. Beleza? Se você ressoou com esse vídeo, repensa, hein, meu. Repensa sobre as ações que você tá tomando na sua vida hoje em dia. Tá? Não deixa que isso tome conta. Não entra nesse buraco que você mesmo cavou. Beleza? Faz e bota a cara. Coragem. Não importa o quanto doa. Porque vai doer. Mas vai ser melhor. Beleza? Assume a responsa e é nóis. Tchau.